Bem malta, vou-vos aqui fazer um vídeo a mostrar como é o meu ferro de mastigar em goto. Muita gente pergunta como é, perguntam as medidas, perguntam várias coisas, eu tenho dado, às vezes faço um esboçozinho e mando em privado, assim é mais fácil e todos ficam a saber, pelo menos as medidas que tenho aqui feito o meu ferro de mastigar em goto, neste caso é de mastigar que ele já é velhinho, mastiga mais do que o que corta, tem que ser tudo afiado, bem, o meu é de rosca, o amigo meu fez-me isto tudo inox, o meu é de rosca como podem ver, isto é varão, varão de 10, isto é um varão de 10, aqui nos apoios são varões de 6, o diâmetro aqui da boca, isto é feito com um tubo inox, corta-se uma ponta do tubo, afia-se a aresta que quer e fica pronto, isto é para um de 12, aqui marca 12, ele está um bocado mastigado, mas é de 12, tem rosca a meio, ele todo no seu comprimento, ele no seu comprimento tem 50 de comprimento, isto depois vai para a lata, podem ver, se rosca e está mais ou menos a 25, 25, vai dentro da lata arrumada onde vão as sardinhas e vai muito bem arrumado, tem umas quantas lâminas, até pode levar menos uma ou duas e ficar mais espaçado, é verdade, mas está ótimo, aqui o tubo, o tubo de mão é um tubo roto, inox, inox, o meu é de quase 30, é de 25, é muito fixe, inox dá para a vida toda e se for bem feito, com boas soldaduras etc, isto dura a vida toda, há quem tenha isto feito em tubo boco, é pá, eu prefiro em varão, porque tem mais balanço, às vezes o ferro ser muito leve, faz com que se a gente tenha que fazer muito mais força e isto assim ganha mais balanço e não é assim tão pesado como posso parecer, mas é um ferro que fica para a vida, a minha colher é um tubo boco, foi um colega meu que também mandou fazer umas quantas para ele ofereceu-me esta, tem um copo desses que se compra aí nesses lados e todo, e que se vende estes copos inox, tipo formas para pedins e para bolos e coisinhas, levou aqui uns parafusos inox, há uns que costuma levar só rebitos, este levou uns parafusos, está ótimo, é levezinha, também quero ver se arranjo uma, mas com um sistema de rosca aqui a meio para depois ir tudo de cá dentro da lata aí com isto, e tem um pequenininho, que quem me fez este fez um pequenininho para o meu filho, este corta muito porque só foi usado ainda pouca vez, mas tem o mesmo sistema, como podem ver, o sistema é o mesmo, é um sistema de rosca, este atão fica mesmo arrumadinho e também dá, às vezes nem é preciso estes grandalhões para certas pescas que vamos, mais pequenininho, como podem ver, na mão é muito pequeno, isto é o que eu tenho, é destas formas, já vos dei aqui as medidas, portanto, se quiserem fazer, a ideia é mais ou menos isto, como podem ver, está espetacular, não é preciso mais, está feito, muita gente pergunta por medidas, isto e aquilo, está ótimo, espero ter ajudado, e vamos ver se isto acaba para podermos ir todos à pesca, força.